Vamos dar uma olhada aqui, difícil de ser vista por vocês, que é a montagem do Fashion Rio. Tá chovendo, Santa Clara tá pegando pesado com a Heloísa Simão, mas aqui a gente vai ter uma ideia do que acontece antes de começarem os desfiles. O tempo tá fechado e eu vou fazer alguns clipinhos aqui que nos deem noção do que acontece depois, por trás do que vocês vão ver durante os desfiles. Eba! Homem.com na primeira fila.